E aí, ae galera, a Lara Ujo aqui de volta para a parte 2 de como fazer sua casa do mismo derroto do arquiteto que eu fiz com o nosso colega, o R.E.P. E aí a gente vai simplesmente dar continuidade ao procedimento aqui a partir de agora com os dedos de um mouse. Então pessoal, precisei parar o vídeo aqui e continuar na sequência. Bateram ali na porta. Era seu barriga cobrando os 14 meses de aluguel que eu estou vendo na sala. Mas vê só, terminei na escada aqui. Eu vou dizer que eu quero um degrau a mais. Para quê? Para poder puxar aqui. Não é necessadinha ali. É na bolinha. Puxei na bolinha, finalizei aqui. E está feita a nossa escada. Que por acaso não tem corrimão. Então segura CTRL, deleta esses dois corrimões. E também não é de madeira. Vamos ver se tem algum outro tipo aqui. Aberta. Bom, como a gente não quer editar, não quer mexer nisso aqui tudo, é mais fazer uma casa rápida mesmo, inicial, para a gente ter a nossa primeira noção. De repente a gente até pode gravar um vídeo dois depois, avançando nos detalhes específicos dessa casa, tá? Então vamos lá. Vou fazer só um floor agora. O que é esse piso? O que é esse floor? O que é que você está fazendo aí? O que é isso? Olha lá. Aqui é o nível do terreno. E eu vou dizer que esse piso vai ser grama. Grama? Mas não é melhor fazer com topografia, não? Pode ser. Pode fazer com topografia. Vai ficar muito bonito com topografia também. Muito funcional também. Prático. O floor é mais prático. Cliquei no componente agora e vou colocar algumas árvores aqui. Umas duas ou três árvores. Porque tem muita árvore lá, né? Ok. Só árvores bonitas aqui prontas para o render. E é isso, pessoal. Está pronta a nossa Farnworth House. Confere. Mas a gente quer ir um pouquinho além ainda. É isso. Nós terminamos nossa modelagem. Mas que tal pegar um pouco no 2D também? Vale a pena? Vale sim. Então vamos lá. Anotar. Alinhada. Cota, né? Eu vou cotar até aqui. Até aqui na parede. Vou continuar clicando, clicando. Vou pegar o total primeiro aqui. Opa, clique difícil. Dá um zoom, pessoal. Vai facilitar bastante a vida da gente. Vou colocar essa cota aqui. Vou ligar o TL. Só para ficar mais fácil a gente conseguir clicar aqui nos detalhes todos. Então, aqui, 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 aqui. Aqui. E vamos lá. Vamos cotar o nosso projeto. Enfim, eu não vou levar muito tempo aqui, não. Vocês podem cotar mais. Até ficar bem bonito o projeto de vocês. Vou colocar um aqui e colocar só mais um geral. Daqui até aqui. Aqui, geral também. Acho que vocês fazem aí. Vou colocar os nomes dos meus ambientes. Que tal? Aqui, ó. Room. Marco aqui, ó. Place Rooms Automatically. Para ele colocar já tudo de uma vez só. Nisso eu me complico, né? Porque eu não sei o que é nada aqui. Aqui vai ser um banheiro. Aqui vai ser o banheiro do banheiro. E aqui vai ser um banheiro também por fora aqui. Você descobre o que é que é, tá? Aqui vai ser o salão. Alain, tenha menos preguiça, rapaz. Vai olhar o que aqui são as coisas. Já, já. No futuro eu olho, prometo. Se eu não olhar, por quê? Porque ninguém me cobrou. Mas, enfim. Vou colocar outro ambiente aqui. Sim, vocês... Eu fiz aqui. Nem falei o que eu estava fazendo. Room Separator. Separador de ambiente. Para quê? Para eu conseguir colocar manualmente um ambiente aqui também. Apenas pelo fato... Vou chamar de terraço. Pelo fato de que, como ele não tem uma parede contornando aqui. Então, ele não reconhece o contorno, galera. Como ele não reconhece o contorno, então ele não consegue posicionar. E percebam só um detalhe. Atalho da cota DI. DI, você quer saber a distância daqui até aqui. Até aqui. Até aqui. Então, eu quero saber distâncias verticais. Então, eu coloco aqui. Aqui, aqui, aqui. Eu quero saber horizontal. Aí, eu clico aqui. E aqui, aqui. Tá, galera? Importante. Agora, eu vou digitar ZA. O que é ZA? Para eu ver tudo que existe na minha área de trabalho aqui. E eu vou... Está vendo esse retângulozinho aqui? Ele está ligado. Para imprimir só a área que me interessa. Eu vou dizer que eu quero imprimir só esse pedaço aqui. Só esse trecho até aqui. Sumi com algumas árvores. De dentro, tá? Que é o da modelagem. O de fora representa o 2D. Até aqui. E vou clicar neste outro botão. Para ele cortar tudo que está fora desse local. Ele só não consegue cortar se o objeto já estiver entrando no projeto, tá? Então, eu só ajustei aqui as alturas dos meus posicionamentos, dos meus cortes. Eu tenho que clicar na linha. Clico na bolinha aqui no final. E corrijo. ZA, ó. Agora está pronto para imprimir, tá, pessoal? Eu dou o ZA. Aqui ele está tudo certinho. Sem mostrar lá no final do universo. Porque está ok. Vou diminuir um pouquinho mais aqui. Porque eu quero economizar na minha plotagem. Tá? Então, está aqui. Escala 1 para 100. 1 para 50. Deixar 1 para 100 mesmo. Perfeito. Vamos ver uma fachada. Vamos ver uma fachada como é que está. Uau. HC. Está ali, ó. O que é que HC faz? Ele esconde tudo. Todos os objetos iguais, tá? Mas agora eu vou deixar alguns lá atrás. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar só de frente, ó. EH. Para esconder e já aplicar de uma vez só. EH. Porque se eu só escondesse com HH, aí... Eu teria que aplicar ainda, tá, pessoal? Este coquiro que dá coco. Aqui. Não sei. Não ficou legal, não. Deixa eu fazer o seguinte. Vou dar um SA. Vou clicar aqui no pincel. Override by Element. Vou aumentar a transparência delas aqui, ó. Aplicar. Pode ser assim. Vou colocar o meu dedinho. Um pouquinho mais transparente. Ok. Legal. Gigantescas as árvores. Não sei se são tão grandes assim as árvores lá no projeto. São grandonas mesmo. São mais escuras, tal. Não é aquela. Mas, por enquanto, é isso. Então, está aqui. A fachada leste está pronta para imprimir. Vamos ver um corte. Como é que está? Corte. Está aqui, ó. SA. Pincel. Aqui. Ah, não. Você nem ensinou isso. Ensinei, não. Esse aqui é um extra que eu estou dando aqui agora. Como mexer com o pincel. Puxar mais para cá. Puxar mais para cá. Opa. O corte também, ó. Diminuir aqui um pouco para ganhar espaço de plotagem. Tá? Essa linha, pessoal. Eu posso clicar aqui na linha, tá? Às vezes é um pouquinho difícil selecionar. Mas, clica na linha. E aqui no final dela, ó. Tem uma bolinha. Você puxa uma somente. E puxa para cá. Aqui, ó. Ficou um pouco confuso, tal. Você pode clicar aqui nele. E clicar nessa setinha para descer aqui, ó. Tá? Pode ser assim. Ou você aumenta e puxa lá para fora também. Acho que de qualquer forma, vale a pena puxar um pouquinho mais para fora. Não tanto. Ok. Deixa eu só ver minha fachada leste. Como é que estava aqui, ó. O corte lá em cima. Deixa eu diminuir um pouco. Aqui. A linha do corte. Clica numa. Puxa. Puxamos e já vai todo mundo. Mas todo mundo é migo aqui. Tem um inimigo. E aqui. Puxei mais para cá. Puxei mais para cá. E tá feita a minha janela. Eu quero deixar igual a janela. Olha só a lã do toque. Edit. Não, não é aqui não. Size crop. Vou deixar aqui com 170 por 250. Vai deixar igualzinho ao corte. Quanto me lembra aí? Era 250 por 170. Se não foi, fica sendo. Tá aqui. Tá aqui. Vou só clicar numa linha e apertar a setinha para a esquerda aqui. Só para ficar mais bonito. Centralizado. Ok, ok, ok. Desci um pouquinho mais aqui, ó. Vamos organizar nossa prancha. P01. Vamos ver como é que vai caber aqui, ó. R1. Só clicar e puxar, pessoal. Olha só que simples. Fachada Leste. Corte AA. E a cobertura. Vamos ver como é que fica com a nossa cobertura. Gigantesquíssima. Então vamos fazer o seguinte. Vamos clicar nele e deletar. Vou clicar aqui em cobertura. Vou clicar aqui, ó. Para visualizar a linha de... Da viewport. Vou diminuir um pouco aqui. Vou clicar no do lado, ó. Para recortar tudo que está fora. Tá, ó. Tá aqui. E cobertura eu vou colocar em escalão para 200. Tá? Vocês perceberam que a linha aumentou aqui e tal. Vamos fazer isso agora. A lana apareceu aqui. O corte e tal. E agora? É porque ele não está na prancha. Ele só aparece quando ele está na prancha e tal. Aí o que é que você pode fazer? Na verdade, ele não imprime. Por padrão, ele não imprime os cortes que não estão referenciados. Você pode dizer para imprimir mesmo assim. Mas, na princípio, ele não imprimiu. Então, está aqui a nossa cobertura. Quero deixar menor para caber aqui dentro e tal. Pode fazer também. Então, estão aqui, pessoal. Os meus dados. Alain. www.projetoacg.com Alain. Eu já vou projetoacg.com Meu WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Querem participar do projeto Casas Famosas? Vamos cá. Quero todo mundo filmando. Quero todo mundo mandando resultados. Agradeço aí pela atenção de vocês. Abraço. E tudo de bom. E aí, o Render, Alain. Antes do abraço, tudo de bom. Render no intuito desse nosso projeto não, galera. Aqui é modelagem básica. Farworth House. Ok? Primeiro contato de Reft com vocês. Vamos avançando melhor nos próximos. Agora sim. Abraço. E tudo de bom. Se gostou, deixa nos comentários aí. Achei legal. Vamos adicionar a legamento importante. Que essa trilha também Reft. E deixa aí também. Qual casa. Que outro projeto você gostaria que a gente lhes desse junto. Então, até. E aí, o que 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 o que